Esse pagode é em homenagem a todos os moradores de São João de Beritinho e toda a Baixada da Mineta. A felicidade mora em mim, mora em mim. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Beritinho, eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Alô meu cumpadre Genaro, no mundo do samba você é benquisto, és um grande parte de orador do Santo Cristo. Bebeto de São João na Baixada, também você é um destaque, é parceiro do Edson Show, de Croix, de Oxô e Elias do Bar. E a felicidade, a felicidade mora em mim, mora em mim. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Quando eu tô invocado, faço rima até pra minha sogra. Não sou desses partideiros, malandro, que canta boi com a bola. Aí você está me desafiando, sai fora, malandro, ficou esquisito. Sou do conjunto, nosso samba, partideiro do Morro do Piso. E a felicidade, a felicidade mora em mim. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Você diz que é partideiro, mas pra cantar você está gaguejando. Parece até pato tão bobo, gambaxi espraguejando. Bebeto não fala demais, se segura malandro, não arruma intriga. Olha que o bicho te pega e amanhece com a boca cheia de formiga. A felicidade, a felicidade mora em mim. Vamos lá, vai, vai lá. Mora lá. Ou o buraco quente, ou o senhor Matheus, vamos lá. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho. Beritinho. Eu posso dizer que sou poeta, nascido em berço de São João de Beritinho.